A questão é que tu tens muitas vezes exemplos, eu concordo contigo, eu também acho claramente a solução era, não é só educação, é economia, olha, nós queremos, o nosso melhor recurso é o mar, então se calhar, e a nossa posição geográfica, então se calhar nós vamos começar a investir longo prazo, pá, com investimentos de longo prazo, com retornos de longo prazo, mas mais sustentáveis, vamos começar a investir em criar portos, isto era o programa de um senhor que eu conheço, há uns anos atrás, candidato, portos, estou como exemplo, mas portos ao longo da costa, que recebou os cargueiros que vêm dos Estados Unidos e da América, e com as obras no canal do Panamá, que alargou os maiores cargueiros que podem vir da China, a vir para a Europa, o porto que existe mais perto, o primeiro bocado de terra que vem é Portugal, em vez de ir para Amsterdão ou não sei o quê, chegam aqui a Portugal, e nós depois vamos ter uma ferrovia que os distribui, pá, uma estratégia, não interessa, pode não ser a melhor, é um exemplo, então se calhar vamos começar a ferrovia, e tu de repente tens assim, mas a ferrovia para chegar à linha do resto da Europa temos de atravessar a Espanha, e a Espanha começa a cortar-te as vasas, isto é assim, tu, nós se calhar queremos ir para a União Europeia, não estamos na União Europeia, diz assim, meus amigos, nós queremos ligar vocês e estes aqui estão no meio e não nos deixam, uma bitola diferente e não sei o quê, dos carris, dos malucos e tal, quando a própria Espanha já está a mudar os carris para a bitola europeia, mas nós estamos a fazer o quê? Não sei, nós estamos a falar de coisas, a sério, e de repente, se esta é a estratégia, de repente começas a pensar em outras coisas, é, está bem, então se calhar isso aí vai dinamizar a economia e vamos ter um retorno diferente do do turismo, porque esse retorno, pá, mesmo que o turismo caia, nós temos ali, se calhar mais vale diversificar as fontes de rendimento e gerar, gerir a nossa independência económica com várias fontes, várias coisas, mas não, pá, o turismo está a dar, e se tu dizes assim, eu sou contra a febre do turismo, eu sou comunista, quero expressar o país e não sei o quê, não, temos uma economia monodependente, porque é que acontece se aquela, cai, há um maluco qualquer que mete uma bomba a Lisboa, e toda a gente fica com medo de vir para cá, o que é que nos acontece? O turismo, ah, não temos turismo, e então aproveita este tempo que estamos em altas do turismo para pensar numa estratégia diferente a longo prazo, pá, seja plantar cebolas, seja cultivar robalos, o que quiserem, façam o que quiserem, mas aproveitem a onda para fazer, não, o turismo, o que é que está a dar? Puma, puma, sacar até o totano, até o dia em que vai-te esperar, sei lá, porque há atentados no outro lado, as pessoas, há uma crise global, as pessoas ficam sem ninguém para vir cá passar férias, e depois? O que é que nos aconteceu? E depois queixam-se que vivemos em ciclos de vacas gordas, vacas magras, e a grande questão é essa, são, em vez de haver uma estratégia a longo prazo, é isto, é turismo, hoje é de modo é turismo, é a seguir, são startups e jovens empresas, que era anterior, não foi? E andamos nisto, andamos nisto. Obrigado. 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 Obrigado.